Matheus Oliveira, vem aqui pra mim, tem notícia ao vivo aqui chamando a gente. Agora ele traz a notícia de uma operação policial deflagrada pela Delegacia de Defesa do Consumidor. Conta pra gente, meu querido, o espaço é seu. Exato, Manu, a gente tá acompanhando desde as primeiras horas da manhã essa grande operação deflagrada pela Delegacia do Consumidor aqui do estado de Goiás. As dezenas de viaturas saíram lá da Escola Superior da Polícia Civil no setor Bela Vista, região leste aqui de Goiânia e vários mandados estão sendo cumpridos, a maioria deles aqui na capital. São 20 mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão. O delegado que está à frente dessas investigações, o Clisley Kesser, preferiu não passar mais detalhes neste momento até porque os mandados estão sendo cumpridos nesse momento, inclusive, mas a suspeita de que tratam-se de crimes financeiros. Possivelmente, intermediações de financiamentos, estelionatários estariam enganando vítimas para facilitar financiamentos bancários. Inclusive, pelo menos três presos já chegaram nesse momento aqui na DECOM, na Delegacia do Consumidor, na Avenida Independência, no setor leste Vila Nova. Eu vou até mostrar ali agora, nesse momento, pode tirar a câmera, vai dar uma balançadinha agora, mas tudo bem, a gente está ao vivo, faz parte. Mais um preso chegou nesse momento aqui na Delegacia do Consumidor em Goiânia, aqui no setor leste Vila Nova. Agora a gente busca saber também onde os mandados estão sendo cumpridos. Os agentes nos informaram que os mandados estão sendo cumpridos, boa parte deles aqui em Goiânia, só que mais tarde o delegado irá passar a uma coletiva de imprensa, onde ele trará mais detalhes sobre essa operação. Lembrando, são 20 mandados de prisão e 20 mandados de busca e apreensão. Ou seja, uma operação que mobilizou boa parte das delegacias especializadas aqui do Estado. Quatro presos chegaram aqui na Decom, no setor leste Vila Nova, sendo três homens e uma mulher, que também foi trazida para cá. Ou seja, muitos mandados ainda poderão ser cumpridos e alguns podem não ter sido. A gente agora espera para saber sobre quais crimes, por quais crimes essas pessoas estão sendo investigadas. Lembrando que até o momento a suspeita é de que trata-se de fato de fraudes financeiras relacionadas a financiamentos bancários. Possíveis intermediários, pessoas que estariam fingindo facilitar financiamentos bancários para outras pessoas que se tornaram vítimas desses estelionatários, sem saber que, na verdade, não há necessidade, ou seja, não precisa desse tipo de ação. Vamos supor que eu estou com o nome sujo, vou tentar ali, ah, se você me pagar 2 mil, 3 mil, consigo fazer esse adiantamento para você. Só que isso não existe, gente. Isso é crime. Claro que daqui a pouquinho mais informações serão passadas e a gente vai continuar acompanhando ao vivo. Volto com você, Manu. Obrigada, Matheus, pelas informações ao vivo aqui para a gente. Qualquer novidade, pode chamar a notícia ao vivo, tem sempre prioridade aqui na tela da Record.